Fala aí galera, beleza? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se vocês acompanharam ontem que teve o lançamento, o evento online da Xiaomi, onde ela apresentou a nova linha Redmi Note 9S. Eles apresentaram duas versões, uma versão de 4GB RAM com 64GB de armazenamento e outra versão 6GB de memória RAM com 128GB de armazenamento. Eles trazem um novo processador da Qualcomm Snapdragon 720G, é um processador voltado para games com a tecnologia de 8 nanômetros. Eles trazem também uma tela de 6.67 polegadas com proteção Gorilla Glass 5 na frente e atrás. Incríveis baterias de 5.020 mAh com carregamento rápido, fast charge de 18 watts. Ele vem também com entrada P2 3,5mm para fone de ouvido, quatro câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels. Lembrando também que eles já são na versão global, já vão ter cobertura de banda 3, banda 7, banda 20, 28, vai rodar o 4G e o 4.5G em qualquer lugar do Brasil, com multidiomas também, já de fábrica com português brasileiro também. E o melhor disso tudo vocês não sabem, a loja oficial da Xiaomi dentro do AliExpress, é uma loja confiável, já está vendendo o aparelho nas duas versões com descontos e cupons surreais. A versão de 64GB vai ter um cupom de desconto que vai te dar R$272,00 de desconto, vai sair a R$1.120,00 já com frete, com tudo incluso. E a versão de 128GB vai ter um cupom que vai te dar R$222,00 de desconto e vai sair o valor final a R$1.330,00. Galera, corre, eu já garanti o meu, espero que vocês consigam também e deixe aqui no comentário se você conseguiu ou não. Por esse link você pode comprar parcelado em até seis vezes sem juros com cartão de crédito brasileiro ou em até 12 vezes com juros baixinho. Eu vou deixar o link e o cupom para vocês das duas versões. Lembrando que essa oferta, essa promoção é limitada somente hoje, dia 25, e amanhã, dia 26, são 300 unidades por dia para o mundo todo. Então corre que vai acabar rápido isso. Boas compras para vocês e se protejam, evitem sair de casa, beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço e hoje mais tarde tem vídeo novo também no canal, hein? Fiquem todos com Deus. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.